Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem jo Oh, 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 oh Satisfação total Eu vou te mostrar, quem é o real Alvalgabundo? Eu vou te dar um soco, você vai dar uma volta ao mundo Eu vou fazer isso em um segundo, e você vai ficar babando É o do rap, moribundo, aê Demorou, tá tranquilão, eu vou dar uma volta ao mundo, passar minha informação E olha que eu não tô de babeira, a informação fica emitida Eu dou uma volta ao mundo com água na geladeira Essa é a viagem, e eu tô tipo de alminho, sem visão e eu passando na mensagem Mas tá tudo bem, cê quer passar informação, mas pra escutar tem ninguém Não tem ninguém, tá tranquilo, cê tá fudido Agora eles vão escutar, vão começar a me dar ouvido Até porque do rap aqui sempre foi cria Não é a pederastia, ouvidas ideologia Cê tem dito, mas não tem falado Muitos tem te ouvido, mas poucos tem te escutado Aê, essa é a esperança A diferença de agir, pra quem que propõe a mudança Demorou, pode pá, aqui tá tranquilão Eles não me escutam, eu não entro em contradição Até porque eu no freestyle, cê nem é compreendido Não importa se não escuto, o que importa é que tem sentido Não, não, essa é a receita O meu sentido aqui é da esquerda pra direita Você, do que no final fica fugido Esse cara só chora, é ele que fica sentido A esquerda, a direita, só que eu não sou ranzinza Vocês foi de Fernando Collo, a cidade cinza O meu pai tem desejo inteligente Só que eu sou o do rap, hoje eu mato o presidente Vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs do PTK Do rap Do rap e CH Agora Kavate versus CH Kavate Não, você terminou, né? Vão, vão, vão Deixa eu começar O Manu Kavate aqui também Eu vou espancar Tá vendo que eu tenho capacidade Eu vou bater nos quatro de juvante E perder não é prioridade É, nem sempre é priorizado Mas não foi uma escolha É que aqui já tem jurado Aê, cê toma um corte Aqui tem um jurado que é a plateia E me sequer jurado de morte É, eu entendi Não é desse babaca Então levanta a mão que vou te descer na palmada Aê, aê Aqui vai te gerir Eu te desci na palmada E aqui cê não vai resistir É, eu ensino Sem a lei da palmadora Consigo passar a visão só explicando minha história Aê, aê Você entende a pegada Que eu passo de ideologia Você não dá de porrada Eu entendi Por isso você é malinhado Eu dei porrada de ideologia Um jab e um cruzado Unicidado Mas você é marco bobeira Jab e cruzado Ideologia Fim da sua cadeira Aê, mano, cê não entendeu Cê não é meu parceiro Você deu um cruzado Eu afundei com seu cruzeiro Aê Pegar a visão Você não canta Acabar de espírito santo Que o pelo aqui espanca Eu entendi Por isso você tá à toa Que a diva dela improvisa Eu faço uma canoa Por isso, mano Você vai embora Suas barcas são por aí Então no mar Ela não boia Você não é uma canoa Eu vou falar pra ti Se você tá no mar Eu sei que cê cai aqui Joga a visão Que o cavate batendo no pelo Cê sabe que quando Cê trata de argumento Cê sabe que o cavate atropela Terceiro 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 Vai Aê 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 Na moral Falou de julgado de morte Certo É tipo Aê Aê Na moral Aê 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 Certo Ó Ó Ó Ó Aê 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 Né julgado de morte Rap é o oitavo Pecado capital E eu só vou tá na morte Só no juízo o sinal Até porque esse é entreterimento É o oitavo capital E eu não sigo os mandamentos Cada vez que minha mãe chora eu morro Isso é nocivo Eu vim batalhar É a revolta dos mortos vivos Ah Cê tem que entender Cada lágrima que escorre É o pau que eu dou em você Quando sua mãe chora cê não tá vivo Porque fazendo freestyle eu sempre fui criativo Só que na moral esse daquilo é o incentivo É o choro da minha mãe que hoje me manteve vivo Sim Mas você é sequela Eu morro pra trazer o que não tem na terra pra ela Cê sabe como é que é? Você é o animal Eu morro e vou pro céu e trago a cabeça espiritual Espiritual Você falou de bem material E fazendo freestyle cê não tá no instrumental E nessa eu que vou no desempenho Eu não tenho tudo que amo Mas sempre tive tudo que eu tenho Lógico que cê teve tudo que cê tem Se cê não tivesse mano você não seria ninguém Se você tem alguma coisa foi conquistado Tirei tudo que cê tem agora fica anotado É questão de ser ninguém do rap te avisa Tem um rolê no shopping pra ver um monte de coisa que nós não precisa Mas isso é rima Eu sou um freestyle em referência da Elta Rima Mano eu vou explicar nesse fim Eu vou te explicar a conduta de MC Ele foi no shopping Aprendeu foi bem assim E no corre do rap mais parado que o manequim Palmas pra essa batalha família Jesus Ae Cê é louco Hoje choveu rima hein Ah sim, mas sabe a gente chove Tá porra Vamo lá Barulho para as rimas do do rap Cavote Mãos para do rap Luiz Observe aí família Mãos para Cavate Deu do rap hein família É do rap É do rap Isso é legal Vai dar uma É do rap Tchau 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 Obrigado.